Já passei por muitas lutas Sofrimentos e alegria Mas peguei experiência Aprendendo a cada dia Nesses anos que vivi Passei grandes provações Mas ao lado de Jesus Eu venci em oração Quem escreveu minha história Sabe tudo que passei Muitos erros e apentos Com Jesus desabafei Meus pecados praticados A Jesus eu confessei E Jesus me perdoou De alegria eu chorei A porta que Deus abriu Ninguém pode fechar Se você passar por ela Jesus vai te abençoar Se aparecer barreiras O Senhor vai derrubar Se você crê na palavra Comece a glorificar Quem escreveu minha história Sabe tudo que passei Muitos erros e apentos Com Jesus desabafei Com Jesus desabafei Quem Ele se abafá A saudade Com Jesus desab請 E alegria eu selves